salve galera boa noite aí galera mostrar pra vocês aqui ó já fui lá já achei o reservatório reservatório novo porque o que tava tava trincado vazando né já fui lá já comprei aqui o a água tinha umas aqui em casa e comprei mais outra e o aditivo né que você não pode nesses motor rocan colocar água da sabéspera aí porque vai corroer vai corroer e você vai botar seu cabeçote a perder então o certo é você comprar água desmineralizada né e colocar aí já coloquei aqui o reservatório que é só um parafusinho aqui o encaixe aqui do lado as mangueiras vem com essas presilha aqui que você com alicate você coloca é fácil de fazer isso aí trocar isso aí não tem dificuldade nenhuma o problema vai ser pessoal é que eu vou ter que procurar aí um um abençoado aí no canal aí pra me descobrir como é que faz o sangramento do ar né porque porque com certeza vai dar entrada de ar né então vou ter que achar algum alguém aí sempre tem uns camaradas aí que posta vídeo ensinando como fazer o sangramento né aí vou dar uma pesquisada aí pra mim é ver como é que faz o sangramento do ar cada carro é um carro que você faz na mangueira tem um negocinho lá que você abre e tira o ar esse aqui do motor zetec rocan eu não sei então tem que dar uma pesquisada no canal aí de alguém aí que ensina como tirar o ar certo certo e mostrar pra vocês aqui ó o outro você olha assim ó você nem percebe se ele se ele aí eu coloquei água nele água fria e tapei tudo aí virei assim ó não vazou nada o problema dele é só na hora que que a água entra na temperatura lá de 100 graus aí começa a vazar pelas as emendas dele aqui ó bom enfim né aí tem que tomar um maior cuidado né como esses carros não não tem no marca lá no painel a temperatura da água você tem que ficar esperto né para não não lascar com a junta do cabeçote do seu motor zetec somente você que tem o motor zetec aí seu ford aí né ficar esperto aí tá bom um abração aí para todos aí vou pesquisar no canal como é que faz o sangramento é mais ou menos 3 litros de água né vixi passou o cara ali com som ali meu abração aí para todos aí compartilha aí você que tem motor zetec com o can zetec ficar esperto e ligado aí porque negócio de arrefecimento aqui é esses motorzinhos é muito digente valeu aí pessoal e aí 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 Obrigado.